Olá, concursando! Eu sou o Mestre Mário e você está no CIEX. Hoje trago a parte 2 do nosso aulão exclusivo para o concurso do TJ de São Paulo. Aqui na tela você já consegue visualizar o edital. Então, hoje vou ficar, resolver questões e deixar para vocês também algumas explicações e dicas valiosas contemplando a parte de interpretação de texto. Aqui veremos também, em sentido próprio figurado, veremos também a parte relacionada à semântica. Quando aparece, quando a Vunesp cobra sinônimos ou antônimos, trarei também questões sobre esses assuntos. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link da primeira parte do nosso aulão e também o link do nosso site, onde você vai encontrar um preparatório exclusivo para o concurso do TJ de São Paulo. Então vamos lá ao nosso aulão de hoje, lembrando que faço a resolução de questões retiradas de provas aplicadas recentemente pela Vunesp. Observe e vamos à parte 2 do nosso aulão. Então, você vai fazer o concurso da Vunesp e vai aparecer lá para você, primeiramente, um texto como este, Calor, Fogo e Fumaça Retirado da Folha de São Paulo. Sempre sugiro, mesmo sendo um texto pequeno, não faça a leitura dele neste momento. Você vai fazer o quê? Ler o enunciado, você observa aqui que foi de uma prova da Vunesp aplicada para o concurso do TJ de São Paulo no ano de 2024. De acordo com o texto, a onda de calor que se espalhou pelo Brasil deve ser entendida como o quê? O que está levando a essa onda de calor? Aqui há algumas situações que você, de repente, já saiba no dia a dia. A consequência da recente queda no desmatamento da Amazônia. Então, se você tem uma, olha aqui, ela pode ser entendida como uma consequência da recente queda. Então, se houve uma recente queda no desmatamento, isso vai fazer levar a uma onda de calor? Você já observa aqui uma oposição de ideias. Mas só achar não vale. Precisamos voltar ao texto e verificar se essa onda de calor que se espalhou pelo Brasil deve ser entendida como uma consequência da recente queda no desmatamento da Amazônia. Então, o desmatamento caiu 22% na Amazônia em 2023. Porém, as queimadas no país, mais da metade delas apenas nesse bioma, quando falam nesse bioma, lá na Amazônia, superam recordes. Observe que é recordes, nada de recordes. Cidades como Manaus estão cobertas de fumaça. Com a crise do clima na Terra, tudo parece fora de ordem. Então, olha aqui. A onda de calor a escaldar o Brasil incinera as derradeiras dúvidas sobre o aquecimento global. Ela se encaixa à perfeição no conceito de eventos extremos para os quais cientistas vêm alertando há décadas, às vezes, para ouvidos moucos. Então, houve essa queda? Houve. Mas essa queda, olha o que fala a alternativa A para você ter muita atenção. Essa onda de calor que se espalhou pelo Brasil deve ser entendida como uma consequência da recente queda? Nada disso. Você observa o que está levando a essa onda de calor intensa que o Brasil está vivendo. Então, houve uma recente queda. Isso vai levar à onda de calor? Não. Nós temos outros fatores também que levam a esse aquecimento global. Olha aqui. A canícula, período de extremo calor, como fala aqui, ela tem explicação. O que levou a essa onda de calor? Olha a explicação. Está relacionada ao fenômeno El Ninho em que águas superficiais anormalmente aquecidas no Pacífico bagunçam o clima do globo e devem tornar este 2023 o mais quente em 125 mil anos. Agora, temos o El? Nem temos, mas nós temos também aqui essa questão de que? Do desmate e o aumento de incêndios também conta com explicação. Conseguiu compreender? El Ninho, desmatamento, aqui acima também vem falando especificamente sobre isso, sobre desmatamento e também sobre as queimadas, como fala aqui acima. Então, a gente voltando à questão, essa onda de calor que se espalhou para o Brasil deve ser entendido como uma consequência da recente queda? Nada. A recente queda, ela diminui para que esta onda, ela contribui para que esta onda fosse menos intensa. Mas acabei de ler para vocês que a consequência dessa onda de calor, nós temos o que? O El Ninho, as queimadas e desmatamentos. Observe quando eu falo lá que essa recente queda no desmatamento vai contribuir para a onda de calor, nada disso. A situação pode ser entendida como uma situação já prevista pelos cientistas, mas que veio sendo ignorada. Precisamos também localizar aqui no texto onde vem falando. Observe aqui, já marquei inclusive para vocês. A onda de calor a escaldar o Brasil incinera as derradeiras dúvidas sobre o aquecimento global. Ela se encaixa perfeição no conceito de eventos extremos para os quais cientistas vêm alertando. Há década. Às vezes para ouvidos moucos. Ouvidos moucos, quando fala lá de mouco, é o mesmo que para ouvidos surdos, para as pessoas que não ouvem. Ou seja, os cientistas vêm alertando há muito tempo sobre o aquecimento global. Mas as autoridades não estão ouvindo. Então, já era previsto, eles já alertavam, sim. E que veio sendo ignorada, sim. Quando fala ouvidos moucos, ninguém está dando ouvido a essa situação. Ela pode ser entendida como uma mudança benéfica. Gente, onda de calor é mudança benéfica. Nada disso. Transformação do clima brasileiro, ainda sem explicação técnica. Nada disso também. Acabei de ler aqui para vocês, falando que ela está relacionada ao El Ninho. Mas aqui também, a questão da redução no desmatamento e aumento de incêndios também conta com explicação, ainda que não intuitiva. Mas aqui, quando fala de El Ninho, a gente sabe que neste caso é uma explicação técnica. Então, quando fala ainda sem explicação técnica, não. Tem explicação técnica para isso. Combinação de fatores novos, principalmente pelo fenômeno El Ninho. Então, essa onda que se espalhou pelo Brasil deve ser entendida como uma combinação de fatores novos. Nada disso. Como que são fatores novos se os cientistas vêm alertando há décadas sobre desmatamento, sobre incêndios que vai levar ao aquecimento global, sobre poluição, sobre a combustão. Então, tudo isso daqui são fatores novos, nada disso. Há décadas, a gente já vem sabendo que desmatamento, incêndios, como a gente vê, essa emissão de muitos gases, isso aí tudo vai contribuir para o aquecimento global. Então, a alternativa B aqui que consegue gabaritar esta questão. Considere as passagens. As passagens permitem, de forma correta e respeitando a ordem, quando fala respectivamente, as seguintes interpretações. Não muito padrão da VUNESP, mas é importante a gente compreender aqui. Vamos observar essas três passagens, elas foram resumidas aqui embaixo. Em qual alternativa que vai trazer de forma correta a interpretação. A onda de calor a escaldar o Brasil incinera as derradeiras dúvidas sobre o aquecimento global. Vou procurar aqui embaixo já. Observe. O forte calor que atingiu o Brasil, olha aqui, a onda de calor a escaldar o Brasil, o forte calor que atingiu o Brasil, incinera, é o mesmo de que acaba com as dúvidas sobre o aquecimento global, incinera, acaba com as últimas dúvidas sobre o aquecimento global. Então, esta primeira parte aqui, perfeita, corretíssima. Vamos ver a segunda. O descompasso entre redução no desmate e aumento de incêndios também conta com explicação. Vamos ver? A redução no desmate, olha aqui, o descompasso entre redução no desmate, certinho, e o aumento de incêndio segue em ritmos distintos. Então, quando eu falo lá de descompasso entre dois dançarinos, por exemplo, é o mesmo que eu falar de quê? Que eles seguem em ritmos distintos. Descompasso é a mesma coisa. Então, está correta? Se em tempos normais essa fisionomia florestal tipicamente chuvosa já se mostra fácil de incendiar, ou seja, se lá na Amazônia em tempos normais já é fácil de incendiar, mais ainda nessa condição. O cenário atual é mais propício aos incêndios do que a época das chuvas. Então, correto, olha aqui. Se na época das chuvas já é fácil de incendiar, mais ainda nessa condição. Ou seja, essa condição atual, o cenário atual, como fala aqui, ele é mais propício aos incêndios do que a época das chuvas. Então, aqui, a alternativa A vai conseguir resumir aqui claramente o que foi expresso nos pontos anteriores. A alternativa B. O forte calor que atingiu o Brasil lança dúvidas? Nada disso. Quando fala aqui lança dúvidas, olha aqui. Incinera as derradeiras dúvidas. Incinerar não é queimar, acabar. Nada de lança dúvidas. O forte calor que atingiu o Brasil intensifica as dúvidas? Nada disso acaba com as dúvidas. Ele elimina as dúvidas sobre o aquecimento global. A redução no desmate e o aumento de incêndio seguem em ritmo lento. É isso? A gente precisa voltar aqui. Será que seguem em ritmo lento mesmo? O que que fala aqui? O descompasso entre a redução no desmate e o aumento de incêndio também conta com explicação. Aqui está falando. Aqui não está falando que segue em ritmo lento. Que eles contam com explicação. O forte calor que atingiu o Brasil ameniza, não. Uma coisa é incinerar, acabar. E outra é amenizar. Nada de amenizar, como você observa aqui na alternativa A. Fala o quê? Que ele acaba com as dúvidas. Uma coisa é você acabar com suas dívidas. Outra coisa é você amenizar suas dívidas. Um termo destacado está empregado em sentido figurado. Sentido figurado, caro concursando, é o mesmo que sentido conotativo. Se você tem aqui sentido conotativo, é quando você vai dar um novo significado às palavras. Você que vai fazer prova da Vunesp, leia todas as alternativas e, obviamente, certamente, você já vai se deparar com aquela que é a correta. Porque, na maioria das vezes, a Vunesp já traz ali nas questões, você vai identificar uma palavra ou uma expressão que vai textuar, que foi empregada no sentido conotativo, no sentido figurado. Quando você dá um novo significado às palavras. Nos últimos três anos, houve predominância de fenômeno oposto. Oposto de oposição mesmo. Vou deixar. Não voltarei ao texto, porque durante a sua prova você está com pressa. Você precisa otimizar o seu tempo. Questão sobre sentido figurado. Na maioria das vezes, você consegue gabaritá-las, gabaritá-las sem voltar ao texto. Cidades como Manaus estão cobertas de fumaça. Será? Vou deixar a interrogação. A onda de calor a escaldar o Brasil incinera as derradeiras dúvidas. Incinerar é o mesmo que queimar. Incinerou a droga, por exemplo. Queimou. Ele queimou as dúvidas? Não. Então, aqui eu vi que vai gabaritar a questão que foi empregada em sentido conotativo. Deu um novo significado à palavra incinerar. Neste contexto, ela tem o significado de acabar. Acaba com as derradeiras dúvidas. E devem tornar este 2023 o ano mais quente, ok, de calor. Além disso, a elevação em comum da temperatura, sentido próprio. Então, eu posso vir aqui e também descartar, inclusive, a alternativa B. Quando fala que estão cobertas de fumaça, é que há muita fumaça sobre, em cima daquelas cidades como Manaus. Então, sentido conotativo, dá para gabaritar sem voltar ao texto, assim você otimiza o seu tempo. Assinale a alternativa que atende a norma padrão considerando a pontuação. Então, vários assuntos aqui em uma questão só. Você vai começar pela mais fácil. Então, eu tenho pontuação, acentuação gráfica, ortografia e flexão verbal. Eu vou começar por ortografia. Vamos ver? Então, já vou eliminando algumas. Essa fisionomia florestal, tipicamente chuvosa, em tempos normais, já incendeia facilmente. Olha a minha pronúncia. Facilmente. Então, já vou descartar aqui por quê. Fácil tem acento. Ela é o quê? Uma paropsítona terminada em L. Agora, facilmente, observe aqui. Fa-ci-u-me-te. O que você vai observar? A pró-paropsítona, a antepenúltima sílaba é acentuada. Então, você tem aqui última, penúltima e antepenúltima. Aqui, colocou um acento cá antes da antepenúltima. Não existe esse acento aqui. Pois, se eu só tenho até a antepenúltima para ser acentuado, então já venho e descartar. Incendeia. Aqui, vamos pegar o verbo odiar. Eu falo ela odeia. Então, ela incendeia. Facilmente. Ok? Então, aí já eliminei. Você vai fazendo isso. Ah, tem uma palavra, já elimine. Vai para a próxima. Essa fisionomia florestal, tipicamente chuvosa, em tempos normais, já incendeia facilmente. Com a onda assoladora de calor, os incendios. Nada disso. Incendios. É o mesmo caso. Meu nome é Mestre Marinho? Não. Mestre Mário. Paropsítona terminada em quê? Em ditongo crescente. São acentuadas. Essa fisionomia florestal, tipicamente chuvosa, em tempos normais, já incendeia facilmente. Com a onda de calor, os incendios. Lascou de novo. Já posso retirar. Incendios. Nada disso. Fisionomia florestal, tipicamente chuvosa, em tempos normais, já incendeia facilmente. Com a onda de calor, os incêndios se propagam com mais rapidez. Vou deixar aqui por enquanto. Olha aqui. Já incendeia facilmente. Olha que maravilha. Em Mestre. Estou com ortografia e acentuação? Eu já gabaritei a questão. Então, não preciso verificar lá. Flexão verbal, pontuação. Comece. Tem vários assuntos. Comece por aquele que você julga mais fácil. Sem prejuízo ao sentido, então já vou lendo, marcando. Sem prejuízo ao sentido original e em conformidade com a norma padrão, as expressões destacadas podem ser substituídas por. Caro concursano, apareceu aqui substituída, eu preciso de um sinônimo, não é isso? Aí você já sabe. Qual é o sinônimo que eu posso usar aqui nesta passagem? Então, quando fala lá com a crise do clima na Terra, tudo parece fora de ordem. Então, a crise do clima na Terra existe. Então, eu posso falar aqui, graças à crise do clima na Terra, que é bem interessante. Para você usar graças à FGV, adora, tem que ter sentido positivo. Eu não posso falar graças à guerra. Não. Graças à vitória, graças à evolução, graças a Deus. Para você usar graças à, tem que ter sentido positivo. Crise do clima na Terra não é positivo. Ante a crise no clima, vou deixar por enquanto. Sobre a crise do clima na Terra, não. Para a crise do clima na Terra, tudo parece fora de ordem? Não. Devido à crise do clima na Terra, certinho. Então, deixei aqui duas por enquanto. E agora, ainda que não intuitiva, vamos voltar aqui também. O descompasso entre redução no desmate e o aumento de incêndios também conta com explicação. Isso conta com explicação ainda que não intuitiva, mesmo que, embora não intuitiva. Então, aqui, você vai observar uma ideia de concessão. Vou trazer, inclusive, para vocês aqui a explicação dessa conjunção, embora, que traz essa ideia de concessão, que isso é muito recorrente e vai ter na sua prova da VUNES. Então, observe só. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote, imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também, já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos algo embora. Já vou colocar aqui. Ela indica um fato, concessiva, indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok. Então, oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente. Sintaticamente. O que quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falasse, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a Vunesp adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal. Ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas, dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração. Vou colocar aqui. Na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal. A outra ali, você já viu, embora poderia ser mesmo. Aí, olha aqui. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto. A oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe. É mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Então, agora que você já compreendeu a conjunção, embora que traz o mesmo sentido que... Ainda que, mesmo que, você vai observar que ela traz uma ideia de concessão. Observe que, ainda que não intuitiva, eu poderia falar, embora não seja intuitiva. Então, aqui nós temos uma ideia de concessão, como acabei de explicar para vocês. Leia o poema para responder as questões seguintes. Paulo Leminski, caprichos e relaxos. Não vou fazer a leitura do texto do poema neste momento. Vou ler aqui o que traz o enunciado. Vou voltar ao poema para buscar a alternativa que permite entender que o mar... Os versos finais do poema, quando fala lá... Foi mar para tudo que é lado, permitem entender que o mar... Aqui nesta pedra, alguém sentou olhando o mar... O mar não parou... Ou, então, observe aqui o finalzinho. O mar não parou para ser olhado. Foi mar para tudo quanto é lado. O que quer dizer isso? Quando fala que foi mar, só esta passagem. O que importa é isso daqui. Foi mar para tudo quanto é lado. Se espantou com os olhares ao tocar de forma grosteira a pedra é errado. Foi mar para tudo quanto é lado. Eu já vou trazer um gabarito aqui que eu falo assim... Ah, foi a vasilha de leite caiu. Foi leite para tudo quanto é lado. O leite se espalhou e atingiu tudo que encontrou à sua frente. Então, quando eu falo foi mar para tudo quanto é lado, o mar se espalhou e atingiu tudo o que se encontrou à sua frente. A onda que veio bateu na pedra. Se movimentou timidamente devido à admiração. Timidamente como? Quando eu falo lá que foi mar para tudo quanto é lado. Se moveu violentamente e aterrorizou as pessoas. Ok, quando eu falo que foi mar para tudo quanto é lado, não traz esta ideia de que ele se moveu violentamente e aterrorizou as pessoas. Até que pode falar... Ah, quando eu falo que foi mar para tudo quanto é lado, ele se moveu violentamente? Pode ser. Mas e a passagem que fala que ele aterrorizou as pessoas? Não está de forma clara essa ideia. Se mostrou plácido para as pessoas que o contemplavam? Nada disso. Você observa aqui que neste caso, quando fala lá que foi mar para tudo quanto é lado, é porque ele se espalhou e encontrou, foi de encontro às pedras aquilo que estava à sua frente. Quando você se deparar com plácido aqui, é o mesmo que calmo, sereno. Nada disso. Ele foi o quê? Ele foi de forma mais brusca e atingiu todos que estavam à sua frente. No poema, há uma relação entre passado e presente. Este marcado pelo emprego do termo. Qual é esta relação aqui entre passado e presente? Vamos ver? Aqui nesta pedra, alguém sentou olhando o mar. Quando fala sentou olhando o mar, o mar não parou. Eu já vi que aqui é só uma ideia de passado. Então, já venho aqui e descarto. Alguém traz uma ideia de passado e presente? Lado também? Não. Então, quando falo lá, aqui nesta pedra, alguém sentou olhando o mar. Ou seja, quando ele fala nesta, é porque ele está na pedra. Então, alguém já sentou naquela pedra em determinado momento e hoje ele está sentado naquela pedra. Então, essa relação de presente e passado, ela aparece aqui nesta palavra. Quando ele fala aqui, sentado nesta pedra. Ou seja, alguém já sentou no lugar que ele está sentado no presente. Alguém já sentou no passado. Então, aqui, de fato, vai ser este advérbio aqui que vai trazer essa ideia de presente, essa relação entre passado e presente. Cidadania e Justiça é o texto do Rui Martins. Está disponível em O Estadão. Não faça a leitura dele, como sempre falo com vocês. Vamos às alternativas. Na discussão que faz sobre o conceito de cidadania, o autor deixa claro que ela está. Quando fala lá da cidadania, ela está atrelada a quê? Será que ela é custodiada? Então, aqui está falando sobre a cidadania. Observe aqui. A cidadania, na lição do professor, ela é o quê? Um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Então, o que é exercer essa cidadania? É justamente você poder participar ativamente da vida do seu país, do seu povo. Colocar o bem comum em primeiro lugar e atuar para sua manutenção é dever de todo cidadão responsável. Então, exercer a cidadania é o quê? Participar ativamente, colocar o bem comum em primeiro lugar. É por meio da cidadania que conseguimos assegurar nossos direitos civis, políticos e sociais. Não é isso? A cidadania é qualidade e um direito do cidadão. Então, ser cidadão é pertencer a um país e exercer seus direitos e deveres. Então, cidadania está atrelada a essa forma de você exercer os seus direitos e deveres. Ela é custodiada pelo Estado. Quando fala custodiada, ela é protegida, guardada pelo Estado. Porque a revelia dos anseios da população determina quais são os direitos e deveres. Nada disso. Não é a revelia esses direitos. As leis são feitas baseadas em discussão também com a participação da população. Olha as audiências públicas, né? Relacionada à noção romana de homem livre. Vamos ver aqui. Na Roma antiga, o cidadão constituía uma categoria superior à do homem livre. Ou seja, ser cidadão era superior a ser um homem livre. Então, relacionada à noção romana de homem livre, o que exime as pessoas da maioria das obrigações da vida social e política. Nada disso. A cidadania está atrelada à sua participação aos seus direitos e deveres. Organizada a partir de um ordenamento jurídico, cujo contrato social se estabelece com o fortalecimento de interesses subjetivos. Nada disso. Aqui é o interesse da população. E devem ser analisados os direitos e deveres. Fundamentada na relação entre direitos e deveres, certinho, que podem ser usufruídos pelos cidadãos. Sem intervenção do Estado, nada disso, gente. Olha o Estado aí. Essas intervenções estão presentes com muita frequência em todos esses ordenamentos jurídicos. Vinculada ao papel que as pessoas assumem quando se colocam como membros ativos da sociedade em que vivem. Olha o que ele fala aqui. Olha aqui. É que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida do governo e do seu povo. Isso é ser cidadão. É você exercer seus direitos e deveres. Então, aqui, corretíssima. Com base na diferenciação que o autor faz entre cidadania e nacionalidade, é correto concluir que um cidadão. Então, qual é essa diferença entre cidadania e nacionalidade? O cidadão é membro ativo de uma sociedade política independente. Então, você exercer a cidadania é você contribuir para uma sociedade política independente. A cidadania se diferencia da nacionalidade porque esta, ou seja, a nacionalidade, supõe a qualidade de pertencer a uma nação. Nacionalidade brasileira. Você pertence à nação brasileira. Já a cidadania pressupõe a condição de ser membro ativo do Estado. A nacionalidade é um fato natural. Cidadania obedece a um verdadeiro contrato. Então, qual é a diferença que ele traz entre nacionalidade e cidadania? Nacionalidade é só o fato de você nascer no Brasil, por exemplo. Já a cidadania é você ser um membro ativo, você exercer seus direitos e deveres, você participar ativamente da vida e do governo do seu povo. A cidadania é qualidade e um direito do cidadão. Então, qual é essa diferenciação que o autor faz entre cidadania e nacionalidade? É correto concluir que um cidadão é um homem livre sem exercer a democracia? Será que ele é livre sem exercer essa democracia? Sendo essa um contrato social que limita os direitos do cidadão? Nada disso, gente. A democracia, ela vem justamente para... Ela não vai limitar, ela vai trazer os direitos e deveres do cidadão também. É correto concluir que um cidadão mantém a sua nacionalidade, ainda que deixe de exercer seus direitos e deveres na sociedade? Certo, por quê? A nacionalidade é você pertencer a uma nação. Observe que você tem um monte de gente que tem a sua nacionalidade brasileira, por exemplo, mas que não exerce a cidadania. Nacionalidade pertence a uma nação. Cidadania é você exercer seus direitos e deveres. Então, ele mantém a sua nacionalidade mesmo que deixe de exercer seus direitos e deveres na sociedade. Se ele deixar de exercer seus direitos e deveres na sociedade, isso daqui está se referindo à cidadania. Então, uma coisa é cidadania e outra é nacionalidade. Então, quando você faz esse paralelo entre as duas, ele vai continuar sendo um cidadão brasileiro, a nacionalidade brasileira, mas ele não exerceu a cidadania. Pode ser cidadão em qualquer país, desde que abra mão de sua nacionalidade? Tem gente que tem até dupla nacionalidade, então ele não precisa abrir mão de sua nacionalidade. Vive soberanamente dentro e fora do seu país, ainda que o exercício da cidadania se limite ao seu país de origem? Não. Exercer a cidadania não é só aqui. Se você mora nos Estados Unidos, Portugal, vá exercer a cidadania lá também. Ganha mais notoriedade cidadã fora do seu país, onde a nacionalidade impõe excesso de deveres com poucos direitos? Nada disso, né? Não fala no texto, não fala se ele ganha mais notoriedade aqui ou em outro país. Mas, considere as passagens do quarto parágrafo. Os trechos destacados expressam de forma correta e, respectivamente, relações de sentido de que. Cidadão é pois. Aqui você observa que pois, depois do verbo, ele vai trazer uma ideia de conclusão, não é isso? Então, aqui já facilitou. Pois, depois do verbo, conclusão. Antes, ideia de explicação. Então, conclusão, conclusão. E a outra, o fato de ser cidadão propicia a cidadania, que é a condição jurídica, que podem ostentar as pessoas físicas e que, por expressar o vínculo entre o Estado e seus membros, implica submissão à autoridade, ao direito e ao exercício de direito. Então, causa, cara, o concursão, é aquilo que ocorre primeiro. Primeiro você expressa o vínculo entre o Estado e seus membros, para depois implicar submissão à autoridade. E ao exercício de direito. Sempre que aparecer aqui nas suas alternativas causa, você vem aqui e coloca primeiro. Por quê? A causa vai levar a uma consequência, correto? A causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Na passagem do quarto parágrafo, os termos destacados significam correta e, respectivamente. Então, aqui na sua prova, para este certame, com certeza terá alguma questão contemplando sinônimo. Sinônimo são palavras que possuem significados equivalentes. O que você vai observar? Aqui, três possibilidades. Comece pela mais fácil. Ah, olha, ele fica ostentando muito. Observe aqui. Que é a condição jurídica que podem ostentar as pessoas. Se ele está ostentando, ele está se vangloriando, provocando? Não. Reformulando? Não. Ele está exibindo, ostentando nas redes. Ele está exibindo nas redes sociais. E agora, eu vou começar. O vínculo entre o Estado e seus membros implica submissão. Implica é o mesmo que pressupõe. E não é permite. Então, aqui, alternativa D, que está correta. Então, quando eu falo lá, o fato de ser cidadão propicia, permite a cidadania. Ostentar é exibir. Implica, pressupõe, sinônimos, vai ter também na sua prova no próximo concurso da VUNESP. Trabalho a preservar, editorial da Folha de São Paulo. Na análise que faz da situação do trabalho no Brasil, o editorial é aquilo que traz, a matéria que traz a opinião, a percepção daquele jornal. O editorial enfatiza o quê? Será que é a desvalorização excessiva do rendimento médio do trabalhador? O aumento das vagas de emprego? A crescente participação das mulheres no mercado de trabalho? A melhora da economia brasileira nos últimos três anos? Ele cita todos esses assuntos? Pode citar, mas você precisa observar com bastante atenção. Essa palavra enfatiza. Começa pelo título, trabalho a preservar. São dignos de celebração, ali enfatizando, os números que mostram a expressiva queda do desemprego no país ao longo do ano passado. Divulgados pelo IBGE. Encerrou-se 2022 com taxa de desocupação de menos de 8% no quarto trimestre. Ante 11, medidos 12 meses antes e 14 ao final de 2020, quando se vivia o pior impacto da pandemia. Trata-se da melhora mais longa e aguda desde o fim da recessão de 2014-2016. Então aqui você já observa a ênfase dele está em quê? Justamente, olha aqui, encerrou-se em 2022 com taxa de desocupação de 7,9%. Então aqui você observa que ocorreu o quê? A expressiva queda do desemprego. Então quando vem aqui as alternativas, o que ele enfatiza? A expressiva queda do desemprego ao final de 2022. Voltando aqui, perfeitamente. E faz esse paralelo relacionado ao quarto trimestre de, nos anos de, então, 2021, quando fala aqui 12 meses antes e depois 2020. Então quando a gente volta aqui, a gente já consegue identificar na comparação com os anos de 2021 e 2020. Ressalvando, porém, que o cenário ainda é marcado por muitas desigualdades. Esta parte aqui ainda não li, preciso voltar ao texto para ver se ela aparece aqui ou não. Isso não quer dizer, claro, que se viva um momento brilhante na pujança econômica de ascensão social. Há senões, a começar pelo rendimento médio do trabalhador de 2.808 mensais, que embora tenha aumentado recentemente, ainda é o menor em 5 anos. Então há senões, plural de senão mesmo. Então aqui há algumas exceções. As médias, ademais, escondem desigualdades de todos os tipos. Observe aqui. O desemprego entre as mulheres nordestinas ainda atinge alarmantes 13%. Enquanto no sul, quanto entre os homens do sul, não passa 13%. Então há um cenário aqui, sim, dessas desigualdades. Mulher mais desempregada. Mulheres nordestinas ainda mais desempregadas. Nada menos que 16% dos jovens de 18 a 24 anos em busca de ocupação não a conseguem. Entre os que se declaram pretos, a taxa de desocupação é de 9,9. Ante 9,2% dos pardos e 6% dos brancos. Então aqui você, você, traz também isso que é preconizado aqui, citado no restante da alternativa, o cenário é por muitas desigualdades. Lá traz as desigualdades entre nordeste e sul, entre brancos e pretos. Então aqui, perfeita, a alternativa é que vai gabaritar esta questão. Onde está a ênfase dele? Na queda expressiva do emprego. Pelo comecinho do texto aqui, você já vai conseguir identificar. Olha aqui, está celebrando a expressiva queda do desemprego no país ao longo do ano passado. Onde está a ênfase dele?